Gente, a carne bovina deve se tornar um alimento cada vez mais distante do prato dos brasileiros. Isso porque a Conab divulgou um cálculo sobre a quantidade do alimento disponível para o mercado interno este ano. E o número é o menor da série histórica. Contra filé, músculo, ponta de peito, são os cortes mais procurados neste açougue. Mas ultimamente, a carne bovina tem ficado cada vez mais nas prateleiras e menos nos pratos dos brasileiros. Ah, está muito caro. Então eu procuro as carnes mais para panela, né? Uma carne de panela. E acrescentei muito legumes e verduras. Segundo a estimativa da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo de carne bovina deve atingir o menor índice, desde 1996. Quando a Conab começou a fazer esse acompanhamento. Até o fim do ano, o consumo de carne no país deve registrar média de 24,8 quilos por pessoa. Em 2019, antes da pandemia, cada pessoa consumia por ano em média 30 quilos. Redução de 19%. Em 2006, o consumo médio de cada pessoa por ano era de 42 quilos. Não tem condições mais de você comprar o que comprava antes. Aí subiu muito e a gente tem que, como outro, limitar. A Ana compra a carne apenas uma vez por mês, mas nem sempre a quantidade é suficiente. Quando acaba, nós mata a galinha, né? Que nós moramos em sítio, né? Aí meu esposo cria a galinha, então nós vai se virando. O aumento no preço da carne tem relação com a desvalorização do real diante do dólar. A crise, causada pela pandemia de covid-19, também trouxe impactos econômicos negativos. Contribuiu para o aumento da inflação e gerou perda no poder de compra das famílias. As pessoas já vinham tentando substituir a carne de primeira pela carne de segunda. A pandemia veio, deixou as pessoas numa situação de maior vulnerabilidade em termos de renda, do trabalho, de renda familiar. E aí elas tentaram substituir por outros tipos de proteína mais baratas, como o frango, o ovo. E toda vez que você muda, foca a sua demanda para um determinado alimento, esse preço aumenta a demanda e o preço aumenta. Ainda de acordo com a economista do Diese, os brasileiros vão sentir essa alta por mais alguns meses. Não tem nada que sinalize uma diminuição do preço dos alimentos, a não ser uma queda de demanda. E talvez uma recessão externa que faz com que a demanda internacional diminua. Ou seja, pelo menos pelos próximos meses, até o fim do ano, a gente vai precisar continuar aí tentando contornar a situação, economizando, pesquisando, fazendo essas trocas de carne vermelha, bovina, enfim, por peixe, frango, ovo também. E também apostar, gente, em verduras e legumes, porque além de ser mais em conta, tem a questão da saúde. Então vamos aproveitar e agregar tudo junto e tentar dar uma respirada, que a gente está precisando, né?